A Rádio Amo Nossa Senhora Sim apresenta Terço da Divina Misericórdia Apresentação Fabrício Rodrigues Eis que surgem coisas novas Todo aquele que nele crê não passará vergonha Romanos capítulo 10 versículo 11 Olá meus amados A cada dia o Senhor nos aponta uma direção para a nossa vida E precisamos estar atentos a ela Um dia nunca é igual ao outro Mesmo que queiramos, não é? Como é bom despertar e logo entregar em oração O nosso dia ao Senhor para que Ele conduza Quando colocamos a nossa confiança em Deus Jamais ficamos desorientados e confusos Por quê? Porque Ele leva muito a sério os desejos do nosso coração A palavra de Deus nos assegura isso Sim meus irmãos, quem nele crê não fracassará Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Não precisamos de ter medo de entregar a Jesus a nossa vida Porque é dele que vem o que esperamos Diga muitas vezes neste dia Jesus é a minha vitória Jesus eu confio em vós Jesus eu te amo e confio em vós A paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima Esteja sobre você e sobre toda a sua família Que saudade amados Hoje dia 15 de junho de 2020 É Ainda não passamos pela pandemia, né? O Fabrício ficou um tempo fora Então vou ter que fazer esse tempo de oração com você Aqui no isolamento social, né? Estou numa chácara aqui no interior do Goiás Junto com meus pais Se vocês escutarem barulho de galo cantando, papagaio, animais É porque estou numa chácara, tá bom? Mas eu estava com muita saudade de você De cada um de vocês Como você tem passado Como tem sido os seus dias Eu espero que Com o coração mais tranquilo E a partir de hoje com a volta do Terço da Misericórdia Que possamos nos entregar a Jesus Conforme a palavra de hoje, né? Colocando a nossa confiança em Deus Jamais iremos ficar desorientados Confusos Mesmo que estamos vivendo esse tempo de deserto Uma quaresma estendida Precisando muito de oração, né? Meus amados Quantas mortes Quanta tristeza Quanta dor Quantas coisas acontecendo ao nosso meio Mas vamos aqui Nesse programa de oração Vencer essas batalhas Pelo poder Do nome de Jesus E com esse tempo Pelo que vocês sabem Você que está me ouvindo ao vivo Sabe que nós passamos Mais uma perda, né? Perdemos mais um canal Por causa de direitos autorais Por causa de erros Mas dessa vez Vamos fazer tudo direitinho Para ficar Tudo conforme o Youtube pede Infelizmente Tantas porcarias Que existem aí Né? No Youtube E não bloqueiam Mas Então vamos seguir Direitinho Quero agradecer o apoio De todos vocês, tá? Se inscreva no nosso canal Dá o seu joinha Ative as notificações Nós temos percebido Quantas pessoas estão Inscritas Mas não recebem As notificações Por quê? Não clicou no sininho Por isso, tá? E acompanhe as novenas Que estamos fazendo Os programas Que estamos colocando Com todo amor Para você Valorize o nosso trabalho Deus abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo E enchei os corações Dos vossos fiéis E acendem neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Oremos, ó Deus Que instruíste os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos Corretamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Vem Sopro da vida Vem Espírito Santo Sobre mim Neste momento Estou aqui No meu quarto Algumas pessoas Podem até ouvir A minha Minha calopsita Eu tenho uma calopsita Ela está aqui pertinho De mim Querendo voar Mas Ela fica soltinha Andando aqui Pelo chão do quarto Ó sopro Divino Vento impetuoso Obrigado pela oportunidade Espírito Santo De ter me dado Força Para voltar A fazer esse programa Não por mim Mas pelas pessoas Que estão tão necessitadas De oração Precisando de uma palavra Amiga Sabe o Espírito Santo Quantas pessoas Estão sofrendo Com esse confinamento Ter que ficar Dentro de casa Quantas separações Porque não é fácil Né gente Ficar dentro de casa Brigas Vem estresse Né E tem tantas outras coisas Problemas familiares Eu digo aqui também Meu irmão aqui Que bebe O meu Cocunhado Que está com Ontem Teve um problema De surto Psicológico Querendo separar Da minha sobrinha Mas eu creio No poder de Jesus Que ele vai ficar bem É minha mamãe Frágil Meu papai Frágil Também Tantas preocupações E tantos pensamentos Gente É preciso vigiar E orar Eu coloco aqui Na televisão Do meu quarto Aqui no Youtube E pego aquele terço Que inclusive Está no nosso canal O terço E acabo fazendo Rosário Né Tanto que é gostoso Rezar com o Padre Joãozinho Se a gente não rezar Não adorar A gente não aguenta Nós estamos em tempos difíceis Estamos em tempos Que precisamos Estar atentos As coisas Estão limitadas O tempo Está esquisito Eu não ligo mais Em noticiário Porque Até a minha irmã Me mandou No Whatsapp Uma vez Um jornal Muito famoso Em que Só sabe falar Do presidente E do coronavírus Né Então Não tinha mais notícia Aí era uma É tipo um meme Bem engraçado E é verdade O jornal só sabe Falar disso Do presidente E fala mal Né Fala mal do presidente E do coronavírus Então Eu não estou perdendo nada Prefiro rezar Assistir um bom filme De comédia Um bom filme cristão Que estamos aos poucos Colocando em nosso canal também Valorize o canal Gente Nós estamos fazendo De tudo Para que você possa Se sentir bem Tranquilo Feliz Né Espírito Santo Usa-me cada vez mais Abençoa Espírito Santo Esse áudio Que por onde Esse áudio Chegar Por onde Esse áudio For transmitido Retransmitido Também Que as pessoas Possam sentir A tua presença O teu fogo Abrazador O teu vento De amor E quem E quem É sério É sério Eu fico muito Exclusivo Exclusivo Do canal Dele Que ele Precisava Dos números Para passar Para tal Pessoa Eu falei Então fique Meu filho Eu estou Preocupado Não com números Eu estou Preocupado Com pessoas Com almas Fique com Programa Para você E aqui Quem quiser Copiar Copiar O meu Conteúdo Copie Coloque No seu Canal Eu quero Evangelizar É só Colocar Fonte Nada Mais Só isso Que pedimos Mas pode Copiar Meu Deus Do céu Com essa Pandemia Eu poderia Estar falando Tanta Coisa Aqui E vou Falar Muitas Coisas Que a gente Precisa Aprender Com essa Pandemia O poder Do abraço Com certeza Quando essa Pandemia Passar Você vai Aprender A visitar As pessoas A conversar Com as pessoas Mais cara A cara Do que Ficar preso Nesse aparelho Celular E tantas Outras coisas Que nós Poderíamos Falar aqui Mas eu peço Espírito Santo Com essa Minha volta Para o texto Da misericórdia Que o Senhor Possa Me cobrir Neste momento Com teu Fogo Espírito Santo Que eu seja Um instrumento Vivo Da misericórdia Do Senhor Um verdadeiro Intercessor E como um ato Profético Profético Eu vejo esse momento Chegando ao mundo Inteiro Muitas pessoas Aqui no Brasil Fora do Brasil Nos lugares Mais Mais sofridos Pela pandemia Que foram mais Contagiados Com a pandemia Sendo Sendo curados Sendo curados Abençoados Você que perdeu Alguém muito querido Sinta o conforto Do fogo Abrazador Sobre você Agora também Tudo vai ficar bem Crê em Deus Crê em Jesus No Espírito Santo Em Nossa Senhora Tudo vai passar Vamos esperar Mais um pouquinho Com certeza Vamos tirar Um proveito Disso tudo Não é? Eu tenho certeza Que eu vou tirar Já estou tirando Tô com muita saudade Do meu trabalho De tantas coisas Que eu reclamava Mas ao mesmo tempo Estou aqui Com minha mamãe Meu papai Minha família Cuidando deles Do jeito que posso Você também Meu filho Minha filha Vamos nos apegar Com Deus Com Jesus Que tudo pode E que nos fortalece Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E eu quero falar com você Estou com muita saudade Liga pra gente 666799648644679964864467996486444 Com certeza Muitos e muitos áudios A Isolina Vai mandar aqui pra mim Pra gente poder colocar no ar Né? Tem áudios aqui Desde quando saímos De... Né? Pra quarentena Então Não estranhem Com as datas Que os ouvintes falarem Tudo bem? 67996486444 Ou deixe o seu recado No nosso portal Radio Eu amo Nossa Senhora Sim Ponto com Radio Eu amo Nossa Senhora Sim Ponto com Temos pedidos Eu sou Damiana De Aurora, Ceará Peço oração Pra meu esposo Conseguir um emprego Abrir as portas Porque nada dá certo Boa noite Eu sou Vanuzia Moro aqui em São Paulo Gostaria de pedir Que colocasse a vida Da Lurdinha Que hoje ela passou Por um momento Muito difícil Ficou Horas Em poder De bandidos Ela tá muito Traumatizada Que Deus Osa Intervir E Libertar ela De todo Trauma Amém Bom dia Eu tinha perdido O contato De vocês Mas eu achei Mexendo no telefone Eu consegui achar Eu tô precisando Do texto da misericórdia Pela minha neta Que tá com depressão Muito forte Tá tentando se matar O nome dela É Calina Beatriz E o meu é Delaide Dias da Silva Eu peço oração Por ela Por mim Pela minha família Porque a gente Tá precisando muito Bom dia Fabrício Eu sou a Maria Da aqui de São Roque Maria Donizete Eu queria pedir Pra vocês colocassem Meu filho Na oração De vocês Ele tá fazendo Um curso Em São Paulo De polícia E se for Da vontade De Deus Esse curso Dele Que vocês Queriam que vocês Pedirem Tudo que for Da vontade De Deus Pra Deus Abençoar Se for Pro bem Dele Também Ele ganhou Ganhou a bolsa Ganhou Praticamente Ganhou a bolsa Pra fazer a faculdade Então ele tá Tá em dúvida Sabe Se vai pra lá Se vai fazer a faculdade Então eu queria Também indeciso A cabeça dele Tá confusa Eu quero pedir Vocês colocarem Na oração De vocês Já está Em nossas orações Muitas pessoas Indecisas Né Vamos colocar Em oração Você Toda a sua família Chegou um momento Muito especial Momento Especial De nos entregar Jesus misericordioso Através da oração Eu sei que tem Muita coisa guardada Aí dentro de você Precisando expor Por isso Pelo sinal Da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Assim como eu fiz Na novena De Nossa Senhora Abre Caminhos A paz Esteja Convosco A paz Esteja Na sua mente Jesus misericordioso Eu confio em vós Estamos aqui Jesus Para agradecer As bênçãos As graças Que são derramadas Sobre cada um de nós A todo instante A todo momento Da nossa vida Obrigado Jesus Pelo toque profundo Obrigado pelo Carinho Pelas graças Alcançadas Através desta devoção O Senhor é bom O Senhor é o nosso Pastor E eu tenho certeza Que nada nos faltará Vem Senhor Jesus Vem Feche seus olhos E abra os olhos Da fé E vamos deixar Jesus Entrar A luz divina A luz do céu Entrar Senhor Jesus Eu quero te entregar Essa pessoa Senhor Que está me ouvindo Aqui no Brasil Fora do Brasil Que tem passado Por dias Difíceis Dias de angústia Principalmente Por causa Desse novo Coronavírus Que tem assustado Tanta gente Os consultórios Psiquiátricos Cada vez mais Aumentando Aumentando O número De pacientes Por causa Da ansiedade Do pânico Do medo Mas neste momento Meu filho Minha filha Deleite-se Em Jesus Sinta a mão De Jesus A passar sobre si A passar sobre a sua cabeça Sobre a sua face Desacelera Senhor Esses corações Tanta gente sofrida Tanta gente Que perdeu Um ente querido Por causa Desse vírus Dessa pandemia Quantas mortes Não somente Por causa Do coronavírus Mas por tantas Outras enfermidades Também Acidentes Assaltos Violência Eu te entrego Jesus A nossa nação Cuido Desse povo Jesus Nós confiamos Em vós Nós confiamos Em ti Nós cremos Que o Senhor Abre todos Os caminhos E que está Abrindo os caminhos Neste exato Momento Os caminhos Fechados Pisando as cabeças Das serpentes Da vida Também Vem Senhor Jesus Toca nessa pessoa Preocupada Demais Inquieta Essa pessoa Que está passando Por tantas dificuldades Nesse momento Está sem emprego Estava vivendo Estava vivendo De fazer doces Outras coisas Autônomos E não podem sair Também Devido Ao decreto Da cidade Em que ela Mora Quanta gente Desempregada Quanto tempo Muito tempo Se veja Neste momento No colo De Jesus Misericordioso No colo De Jesus Isso No colo De Jesus Que te ama E que não quer Te perder Meu Senhor E meu Deus Cuida desses Meus irmãos Amados Quanta gente Sofrendo Quanta gente Pelejando Para viver Quanta gente Com depressão Com ansiedade Com pânico Toca Jesus Nessa mãe Que está em dificuldade Não tem nada Dentro de casa Está passando Por muita dificuldade Tenha compaixão Senhor Jesus Abre os caminhos Da prosperidade Para essa pessoa Nós te pedimos Neste momento Jesus Tenha compaixão Que o Senhor Possa Nesse momento Derrubando Todas as muralhas Dessas dificuldades Cuida Senhor Dos seus filhos Desse tormento Desse tormento Que essa pessoa Tem passado Em sua cabeça Quantos são Toca Jesus Toca Jesus Toca Jesus Nessas pessoas Que estão Querendo abandonar A igreja Que estão Revoltadas Com a vida Quanta gente Jesus Cuida Dessas pessoas Que Não vê Esperança De melhora Quanto pessimismo Quanto pessimismo Quantas lágrimas Quantas lágrimas Sendo derramadas Nesse exato momento Também Desse povo Sofrido Eu sei que os dias Não tem sido Fáceis pra você Mas se veja Neste momento No lugar Bem bonito Agora Isso No lugar bonito Com Jesus Que te ama Que te quer bem Que te quer feliz Eu sei que a dor Da saudade Hoje também bate Em muitas pessoas Que estão afastadas Que estão em quarentena Não podem visitar Seus pais Que são idosos Pessoas que estão Contaminadas Que estão me ouvindo Neste momento Também Isso mesmo Leve esse momento Para essa pessoa A Santa Cruz De Cristo Sobre você Agora A Santa Cruz De Cristo Sobre a sua Enfermidade A Santa Cruz De Cristo Sobre a sua Doença Desconhecida Pela medicina A Santa Cruz De Cristo Sobre o seu Medo de morrer A Santa Cruz De Cristo Nessa sua Cegueira espiritual A Santa Cruz De Cristo Sobre os seus Filhos Que não estão Obedecendo A quarentena Estão ficando Expostos demais Gente Cuidado Tem gente Que está Envolvendo Política Com isso A coisa É séria É o mundo Inteiro Não vai Pela cabeça Dos outros Não seja Me perdoe Dizer isso Não seja Maria Vai com as outras A gente Sempre acha Que nunca Vai acontecer Com a gente Não é? Já ouviu Falar isso? A gente Só se dá conta Quando acontece Na família Da gente Cuidado Com os lugares Que você tem andado Proteja-se Use a máscara Não custa nada Mães Levando filha A shoppings Gente Sossega O facho Sossega Não é tempo Disso Eu falo Com todo carinho Para você Meu filho Minha filha Cuide de você E das pessoas Que você ama Nessa época Vai passar A boa notícia Que vai passar Pode demorar Mas vai passar Mas vai passar Acho muito bonito Quando eu recebo Um vídeo De pessoas rezando E orando Seja católico Ou seja evangélico Infelizmente É só Tem mais evangélico Né? Não é vergonha Mas Pessoas rezando E orando Em frente aos hospitais Com a máscara Lógico Apenas estendendo As mãos Para os doentes Quem dera Se todos nós Tivéssemos Pelo menos Dez minutinhos Da nossa vida E sair da nossa casa Ninguém precisa Te filmar não Você não precisa Aparecer não Apenas você Ir lá Em frente ao hospital Fazer sua parte Oh meu Deus Isso veio no meu coração Agora Sem aglomeração Chame duas ou três Pessoas intercessoras E vá A um hospital Por todo lado de fora Reza um Pai Nosso Uma Ave Maria Não sei qual é a sua religião Faça uma prece Por aqueles que estão lá dentro Porque esse coronavírus Ele deixa a pessoa Muito frágil E fraca Sem ar Dependendo da gravidade Da doença E onde afeta A pessoa fica sem ar Imagina Sem ar Agonizando Gente Meu Senhor E meu Deus Misericórdia Do nosso povo Tem misericórdia Dos nossos irmãos Agonizantes Nesse dia Todos aqueles Que hoje Encontrarão Com o Pai Celestial Na glória eterna Misericórdia Senhor Jesus De todos aqueles Que estão chorando Hoje A perda De um ente querido E não podem Nem visitar Não pode dar A despedida Nem abrir o caixão Não pode Meu Senhor Misericórdia Eu confio em Ti Jesus Que tudo isso Vai passar Eu profetizo Isso Jesus Essa cura Esse milagre Da nossa nação Tenha fé Meu filho Mentalize Pela fé Jesus Te curando Neste momento Maria Passando na frente Jesus Jesus seguindo Pisando 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 a cabeça Da serpente De todas as serpentes Obrigado Jesus Pelo vosso poder Glorificado Glorificado seja O teu santo nome Para sempre Seja louvado Jogo na Santa Cruz Todos os infectados Pelo coronavírus Jogue na Santa Cruz Todos os doentes Com outras Com outras Enfermidades Jogo na Santa Cruz Todas as pessoas Afetadas Economicamente Economicamente Em suas vidas Financeiras Eu jogo na Santa Cruz Jogo na Santa Cruz A tua família Esse isolamento Para que todos Fiquem Em paz Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouça a nossa rádio onde você estiver. Instale nosso aplicativo. Acesse em seu celular o Play Store e busque pela nossa rádio. Instale e pronto! Você terá a melhor programação católica do Brasil, 24 horas no ar. Rádio Eu Amo, Nossa Senhora Sim! Rádio Eu Amo, Nossa Senhora Sim! Rádio Eu Amo. Rádio Eu Amo. Rádio Eu Amo. Chiapos. Rádio Eu Amo. Transcrição e Legendas Pedro Negri